Boa noite internauta do nosso canal interativo Web Euclides, ia dar um giro aqui na cidade, mas acaba de acontecer um acidente ali no anel viário da nossa Euclides da Cunha, e aqui é assim, a gente vai no pé da notícia. Em nome sempre, em nome sempre de um dele, né, o grande Jackson Bike, aconteceu um acidente ali agora no anel viário, a gente tá indo lá. Aqui agora e também em patrocínio total da Rádio Iguaçu. A gente tava pra fazer aqui outra reportagem, mas a gente tá indo agora com destino ao acidente que aconteceu no anel viário, prestem atenção aí, aconteceu, a gente ia fazer outro tipo de reportagem, mas acaba de acontecer um acidente no anel viário de Euclides da Cunha. Isso mesmo que você está ouvindo. Acaba de acontecer um acidente no anel viário de Euclides da Cunha e a gente está indo até o local. Então vem comigo na tela da sua Euclides, a gente ia falar, ia fazer outra reportagem, mas acaba de acontecer um acidente aqui agora no anel viário de Euclides da Cunha. A gente vai no pé da notícia aqui na Euclides, um abração aí para o Fio Corpus. Acaba de acontecer um acidente agora no anel viário, a gente está indo até o local. A gente ia fazer outra notícia, mas vamos ver o que aconteceu ali no anel viário. Aconteceu mais um acidente, vem comigo, compartilha nossa live aí. A gente tomando cuidado para não acontecer outro também, né, outro acidente. Compartilha nossa live. Daqui a pouquinho a gente lê seus comentários, até porque estou pilotando e a gente vai chegar o mais rápido possível no local para a gente ver o que de fato aconteceu. Acidente agora no anel viário da nossa Euclides da Cunha. Patrocínio total especial, Rádio Nova Iguaçu, baixo app. Um abração aí para o Fio Cortes, a galera boa aí também lá, né, sintonizada na nossa web. Galera boa, Lagoa Fechada, Santo Antônio, Usina. É, galera boa aí também, de Malhada Grande. Forte abraço a todos, Juliândia, Caburé. Um abraço aí para todos vocês que estão aí no Aribicé. Forte abraço a todos. Você também que está aí ligado na Lagoa do Guedes. Forte abraço. Você que também sempre está ligado aí nos quatro cantos do nosso Brasilzão. Acidente agora aconteceu aqui no anel viário. Vamos ver, o local aqui é um pouco escuro. Mas você, vem comigo aqui na tela da sua web, Euclides. Acidente aconteceu aqui agora no anel viário. Vamos ligar aqui o... Vamos ligar aqui o... O pisca. Acidente aconteceu aqui no anel viário. Aqui na nossa Euclides da Cunha. Vamos ver o que de fato aconteceu. Aconteceu, recebi a informação, a informação, informação verídica. Vamos ver o que de fato aconteceu aqui. A polícia estava por cá. O rapaz me ligou agora, dizendo que um acidente tinha acontecido aqui nessas imediações no anel viário. A polícia é um pouco mais distante, né? Vamos ver aqui. A polícia é um pouco mais distante. O rapaz tinha me ligado aqui agora. O que tinha acontecido... Olha lá. É um pouco mais à frente, sim. É um pouco mais à frente. Polícia no local. Tudo indica que ali já é o guincho Polícia no local está sinalizando Realmente um acidente aqui agora aconteceu E vamos ver o que de fato aconteceu Polícia está sinalizando o local, isso é bom, né? Você venha comigo aqui na tela, eu sou o Emil Glides Um abraço aí para a galera boa aí de Lagoa Fechada, né? Valeu, um abraço aí também para o nosso querido Phil Cortes Olha aí o carro, rapaz, coisa feia, hein? Olha aí Você acompanhando aí, o carro capotou, hein? A gente não sabe o que de fato aconteceu, se tem feridos Mas realmente aí, o carro está capotado aqui na BA 220 Você que está indo com destino ao Monte Santo, tome cuidado aí Você que está vindo aí nesse sentido aí, viu? Vamos ver se a gente pega alguma informação Vamos sair um pouquinho daqui Mas aí você vê os guerreiros da polícia militar já se encontram por aqui no local E você acompanhando aqui ao vivo, né? Os guerreiros aí da polícia militar fazendo a sinalização Aí você acompanhando o carro, realmente uma capotada O carro está ali, você acompanhando A gente não tem a informação ainda se teve feridos Mas realmente vamos tentar conversar um pouco ali com o representante da PM Para a gente tentar ver alguma informação de feridos Mas aí você vê Tome cuidado você que vai com destino a Monte Santo, viu? Porque tem um veículo aí, ó Capotado no meio da pista Os guerreiros aí da polícia militar fazendo a sinalização que é muito importante Até porque, né? Até porque é bom essa sinalização que é um local muito perigoso A gente guarda aqui a moto aqui Vamos aqui um pouquinho a moto Um local muito perigoso aqui Você acompanhando tudo aqui ao vivo E aqui os guerreiros da polícia militar fazendo a sinalização muito importante nesse momento Até porque aqui é muito escuro, né? Então, para evitar um outro acidente O quinto BPM aqui da nossa Euclise da Cunha fazendo a sinalização Colaborando aqui, né? Com esse trabalho aqui Nesse acidente que aconteceu, né? O carro ali, pelo jeito, foi um pouco instantes, né? Aqui a pouquinho vamos pegar mais informações Se teve pessoas feridas Mas, por enquanto, o veículo está desse jeito, viu? Desse jeito aqui O veículo encontra-se dessa forma Olha aí Capotou, né? O veículo Veículo capotou Olha aí E aqui é muito perigoso, né? Capotou o veículo aí Você acompanhando aqui ao vivo Daqui a pouquinho O guincho está chegando aí, né? Para O guincho está chegando Para fazer a remoção Do veículo Vamos ver Quem está participando Aqui na nossa Euclise da Cunha Muita gente participando aqui conosco Vamos ver Quem está participando aqui conosco O veículo encontra-se capotado Vamos ver se teve Algumas Alguns feridos, né? Carlito, boa noite Edi Carlos Dias Boa noite Participando conosco Grande Edi Carlos Dias Participando conosco Ariel Carvalho, boa noite Flávio Silva, boa noite Raimundo Carlos também Eliane, boa noite Muita gente participando Ademir, participando Abel também Manuel Silva Também Ivanildes Ferreira também Participando Participando conosco Muita gente boa aí, ó Laírton Reis Valeu, meu querido Brenda Ribeiro Roseane Deixa eu aumentar aqui um pouquinho Porque fica difícil, viu? Fica difícil aqui Vamos ver aqui um pouquinho Vamos ver aqui quem está participando mais conosco aqui Vamos ver aqui Rapidão Roseane também participando conosco Muita gente, né? Maria Lúcia Boa noite Amaury Wagner Gama José Carlos Santana Peões Ligado Hélia Gomes também Ediana Matos Jonas Muita gente Jefferson Também participando conosco Domingos É, o Domingos participou conosco aqui também Vamos ver quem está participando mais conosco aqui, né? Vamos ver aqui Quem está mais Domingos diretamente de Bombal Ligado Roseane Ribeiro Meu Deus Júnior Souza Boa noite Cleonice Santos Boa noite também Ney Cardoso Santos Participando conosco Esse acidente aconteceu aqui no Anel Viário da nossa Euclides Edivaldo Santos Boa noite Misael Santana Boa noite Gabriel Oliveira Boa noite Damiana Santos Boa noite Tancredor Andrade Queimadas Bahia Valeu Grande Andrade Comunicações Estourado Forte abraço aí Pensou em comunicações Pensou no Grande Andrade Comunicações Juzu Carvalho Boa noite Paulo Humberto Participando também conosco Boa noite Clériston Oliveira Boa noite Thelson Campos Boa noite Elson Reis Muita gente Neném Alves Paulo Humberto Acidente aqui viu Humberto Foi aqui No Anel Viário Aqui da nossa Euclides Benício Souza Sando Paz Que o pessoal da Do 5º BPM Tá aqui conosco Vamos tentar ver se a gente pega Aqui Uma palavrinha aqui com o representante Pra gente ver Saber Se aconteceu Algo Com os participantes João Santana Também participando Ele e Carlos Silva Rodrigues Boa noite Neném Alves Também participando Conosco Direto aí De Pinhões A galera boa aí De Pinhões Olha A princípio Não tem ninguém no local Mas A boa sinalização Aí Da PM Nesse momento aqui Para evitar Um novo Acidente Né Começar aqui Com o Nilson 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 Aconteceu Teve alguns Alguns feridos Vamos começar aqui Nilson rapidinho Deixa ele tá Rindo aqui Aconteceu Algum ferimento Com alguém Nilson Graças a Deus O rapaz Que sofreu O acidente Tá Tá bem Foi socorrido Aí tá No hospital Português Aí vocês aqui Estão fazendo A sinalização Para não acontecer Outro acidente Né Com certeza Nossa função É essa Só aguardar a vida E comunidade Das pessoas Então a gente Tá aqui Com esse objetivo Valeu Muito obrigado Aí Então Para que vocês Fiquem calmos Aí Não aconteceu Nada com ninguém Entendeu Os bravos policiais Militares Estão aqui Apenas Prestando Aqui Fazendo A sinalização Do local Então O acidentado Está no hospital E aqui Nesse momento O veículo Encontra-se Desse jeito Capotado Né Imagens No nosso canal Interativo Web Euclides A gente No pé da notícia Agora em parceria Com a rádio Nova Iguaçu Baixe o API Sintonize Aí Tem muitas Músicas Românticas Né Aí você vê O carro capotou E os bravos policiais Aí Militares Estão aqui Do quinto BPM Da cidade De Euclides Da Cunha Grande Edicardo Dias Polêmico É ele Né Tá dizendo o seguinte Onde De onde Vamos ver aqui Calma aí Viu Edicardo Fugiu aqui tudo Viu Edicardo É Aldeli Matos Boa noite Lilian Andrade Boa noite Marcelo Teiu O veículo Não dá pra Pra gente ver ali Né Então Veja bem O acidentado Está no hospital Não aconteceu Nada grave Graças a Deus Confirmou ali O policial militar Nil César Né Então Aqui por cá As pessoas estão aqui Os policiais militares Estão fazendo aqui A sinalização Do local Para não Acontecer Outra Ou seja Um outro acidente Ou até uma tragédia Né Bia Soares Está conosco Zenilda também Santos Érica Érica Dantas Boa noite Boa noite Então é o seguinte É Pra gente finalizar Quero aqui agradecer Os nossos patrocinadores Que sempre Nos ajuda E mandar uma alusão Aí para a galera Aí dos povoados Né Nos quatro cantos Aí do nosso Da nossa Euclides da Cunha Né Todos vocês aí Que estão sintonizados Nos povoados São muitos povoados Vai aí o meu abraço Para todos vocês O guincho Está vindo por cá A gente vai finalizar já Gabriel de Oliveira Manda um salvo aí Para Miguel Alô Miguel Renata Dias Boa noite Euclides São Paulo Valeu Justino Também participando conosco Aí o pessoal Do guincho Está chegando E a pista já vai ser Aí liberada Em nome sempre De Jackson Bike A sua bike Em doze vezes Sem juros A gente Já já vai encerrando Por aqui Então o desfecho Desse acidente Não aconteceu Nada grave Só bens materiais Né Então nada grave Graças a Deus Só bens materiais Parabenizar aqui O trabalho Do quinto BPM Pela sinalização Até porque Aqui é um local Muito escuro Viu Muito escuro mesmo Esse local Então agradecer aí Aos bravos policiais Militares Da nossa Euclides da Cunha Porque aqui realmente É um local Muito escuro Se não fossem eles aqui Poderia até Acontecer Um novo Acidente Em nome sempre Vamos dar aqui Um alusão Para a galera Que sempre Sintoniza aí O nosso canal Nos povoados A todos vocês Que estão aí Em todos Os povoados Da nossa Euclides da Cunha Um abração aí Para você que está Na lagoa fechada Também ali Em todos Em todos Os outros Povoados Um abração aí Para o grande Fio Cortes Hoje eu fui lá Dei um grau aí No meu cabelo Né É O acidente foi aqui No Anel Viário Viu No Anel Viário Foi esse acidente Onde aconteceu aqui Viu Você ao vivo Aqui no nosso canal Interativo Você sintonizado Aqui Então é isso aí Galera Estamos por aqui Vamos encerrar por aqui Aqui o desfecho Foi bom Graças a Deus Não aconteceu nada Só bens materiais Isso a pessoa conquista Se tiver seguro Paga Mas o restante Tudo bom Né Galerinha boa A gente vai dar um giro Aqui na nossa cidade E falar de outras coisas A gente Recebi a notícia Que tinha aqui Né Que tinha aqui Esse acidente A gente veio Vamos dar agora um giro Aí na nossa cidade Né Vamos lá Aqui É Tudo na paz Né Graças a Deus O rapaz Teve o acidente Mas Tá no hospital Mas nada grave Valeu 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 O policial Nil César Tava sem máscara Mas Tava distante Né Um do outro Normal Vamos dar aqui um giro Para você ver Para você ver como Como essa pista Aqui realmente É muito perigosa E Vamos dar a volta Aqui Beleza Vamos sair lá Na nossa Euclides da Cunha No Dengo A gente dando Um giro Aqui ao vivo O acidente aconteceu Aqui ó Nessa via Viu Aqui de acesso No Anel Viário Que dá Com destino Aqui a Monte Santo Né Vamos dar o giro Vamos dar o giro Na nossa Euclides Sair lá Na praça No Dengo Beleza É o desfecho Aí da Da Do acidente É O paciente A vítima Está no hospital Olha a gente Ia falando aqui Dos casos De covid-dezenove Cinco Tivemos Mais cinco Novos casos De covid-dezenove Na nossa Euclides da Cunha Hoje É Cinco Novos casos De covid-dezenove Na nossa Euclides da Cunha Nessa live Eu ia falar aqui Um pouquinho Também da eleição Da LDR Aqui de Euclides da Cunha Onde teve O Bananada Vencendo o Samuel Aí Na LDR A liga De Euclides da Cunha O Bananada Venceu Estamos dando aqui Um giro Na nossa Euclides da Cunha Aproveitei E dei um giro Aqui pelo anel viário E aqui embaixo Aqui eu estou no alto Olha aí A nossa cidade Olha aí Como está aí Essa é a nossa Euclides da Cunha Curta aí Curta aí Viu Essa é a nossa Euclides da Cunha Como você Ficou sabendo Bananada Aí É o novo Presidente Da LDR Olha aqui Linda vista Do cumbi Coisa linda É a política De Euclides da Cunha E o prefeito Luciano Tem conseguido Junto com Seus deputados Alianças Com o governo Da Bahia De Rui Costa E alianças E também Também com peças Chaves Pessoas que estão Ligado Indiretamente Ao governo Bolsonaro E que tem trazido Investimento Para nós Euclides da Cunha Eu sei É um governo Do atual Prefeito Luciano Digamos que Um governo Estadista Onde tem Aliança Com todos Que querem Trabalhar Por Euclides da Cunha Isso é bom Tem que Parar com essa Politicagem Barata E não traz Nada para a cidade Isso não leva A lugar nenhum Eu acho Que nesse sentido O prefeito Está certo Em fazer Alianças Para trazer Benefícios Para nós Euclides da Cunha Seja Seja com ele O governador Rui Costa Ou seja Com pessoas ligadas Ao presidente Da república Jair Messias Bolsonaro Até porque São pessoas Que estão ali Para trazer Investimento Para a nossa Bahia Como é o caso De Artulira E tem No caso O deputado João Carlos Bacelar Que apoiou O importante Para a nossa Euclides da Cunha O prefeito Conseguir trazer Investimentos Não importa Se é PT Se é PP Não importa A gente tem Que entender isso O importante É o gestor Trazer O investimento Para a cidade É disso Que o povo Precisa A gente precisa De investimentos Melhorias Para a nossa gente Daqui a pouquinho Vou ler Esses comentários É porque É porque o outro Celular aqui Está sem internet Viu O outro celular Aqui está sem internet Pronto Deixa eu ligar aqui A outra internet Eu não consigo Ler o comentário No celular Que faz a Que faz a Então se eu não Ler o seu comentário É porque Não deu Para ler Viu Estamos voltando Aqui do acidente Que aconteceu Mas nada grave Só apenas O capotamento Isso A pessoa trabalha E conquista Isso de menos O importante É que ele está com vida É que ele está com vida Vamos ver aqui Bia Soares Onde foi esse acidente Esse acidente Foi ali no anel viário Viu Bia Marcos Johnilton Eu acho Que a política Que o prefeito E o que ele está fazendo É excelente Aliança com o governo Com o governo Rui Costa Governo da Bahia Aliança com figuras Ligado ao governo Ele não tem aliança Com o governo Bolsonaro Mas tem aliança E o O Prefeito Luciano Pinheiro Pessoas ligadas Ao governo Como é o caso Do Carlos Bacelar Como é o caso Também Do João Roma Agora João Roma Também É o caso Dessas figuras Política É a política De Euclides da Cunha Os casos de Covid-19 Aqui na nossa Euclides da Cunha Foram cinco Novos casos De Covid E mandar um alusão Para todos vocês Que estão nos povoados Da nossa Euclides da Cunha Galera boa Galera boa Que sintoniza sempre Aqui no nosso canal No nosso canal Tucuru A gente vai Para a Lagoa do Guedes Brejinho Ali De lá a gente vai Até a Ribicé Amargosa São muitos povoados Terra Branca Muitos povoados Que estão sintonizados Aqui no nosso canal Abração Para todos vocês Galera boa Que vamos mudar Aqui o giro A galera boa Que sintonizada Na Pedra Branca Um forte abraço Para você Valeu galera Raio Oliver Boa noite Sou de Vazia da Ema Olha aí Galera aí De Vazia da Ema Geisa Gama Boa noite Geisa Gama De Aribicé Morando em Alagoas Olha aí Tá vendo Galera boa De Aribicé Um forte abraço Para todos vocês Vamos dar aqui Um giro Na nossa cidade Para a gente Encerrar por aqui Eu ia dar um giro E falar de outros assuntos Mas aconteceu Aqui a gente recebeu Uma ligação Desse acidente Que aconteceu Aqui na nossa Euclides E a gente foi ver Leia Souza Boa noite Boa noite É Um alusão aí Para a galera boa Lá de usina Né É Galera boa De malhada grande Melancia Né Roça de cima São muitos povoados Né Aqui na nossa Euclides da Cunha Um alusão aí Para todos vocês Olha Euclides da Cunha Nesse momento Tudo tranquilo Né Você pode ver aqui Estamos no centro Bora meu querido Beleza Estamos aqui no centro Da cidade Tudo tranquilo Aqui na nossa Euclides A gente dando um giro Aqui na nossa Euclides da Cunha Né Um alusão aí Para a galera aí Do Araçaz Né Araçaz aí Terra do vereador Valdemir Galera boa aí Também lá Do É Vou mostrar aqui Para vocês A galera ali Boa do centro Né Antes Ali Da Antes do Araçaz Né Valeu galerinha Boa Sempre se liga aqui É Euclides da Cunha Nesse momento Você acompanhando aqui Está Dessa forma Tudo Na perfeita Tranquilidade Né Falando do acidente Que aconteceu Ali A vítima capotou o veículo Porém Não Teve nada grave Não teve nada grave Na vítima Né Aloysio Boa noite Jário Valeu meu querido Boa noite Participando conosco Aqui no nosso canal Aí Estava falando aqui Um pouquinho da política Acho que é isso aí O prefeito tem que buscar Aliança com todos os governos Seja o governo do PT De Rui Costa Seja o governo De ministros Ligado ao presidente Bolsonaro Eu acho que todo prefeito Tem que fazer isso Não pode ficar com ideologias Né Baratas E é isso daí Olha Em nome sempre de Jackson Bike Alô Fio Costa Forte abraço pra você Meu querido Alô Galerinha aí Boa De Lacoa Fechada Um forte abraço Pra todos vocês E você que sempre se sintoniza Olha Quer cortar o seu cabelo Deu uma passadinha lá É no Fio Cortes Tá No Fio Cortes Que a gente tá dando um giro Na nossa cidade Como de praxe Né Em nome sempre dele É O grande Jackson Bike A sua bike em 12 vezes Sem juros Olha É Agora a parceria da Web Euclides Com a rádio Nova Iguaçu Baixa o app aí Viu Vamos ver aqui Vanice Boa noite João José Boa noite Boa noite Jário Ligadão aí Em São Paulo Galera boa aí Um abração aí Para a galera Que sempre se sintoniza Aqui no nosso canal Aí da cidade São Paulo Salvador Filha de Santana E todas as capitais Valeu João Forte abraço Então a gente foi ali na reportagem Um acidente que aconteceu O carro capotou Mas graças a Deus Não teve feridos Porém O condutor Foi encaminhado Para o hospital Português E a equipe aí Da polícia militar Do 5º BPM Fez Né Ele fazendo A sinalização A gente vai encerrando por aqui Tenham todos Olha Antes de eu encerrar Galera Esse tipo de asfalto aqui Não pode mais acontecer Na nossa Euclides Né Tipo de asfalto aí Que se desmancha Valeu galerinha boa Um forte abraço a todos